Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Cicred Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Cicred Centro-Leste 35 anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Cicred Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização 06-0025-2016. Cicred. Gente que coopera, cresce. Nós estamos aqui no Mercado Público de Tapes para mostrar a Feira da Agricultura Familiar, que acontece toda quarta-feira e sábado e já é tradicional no município há pelo menos 28 anos. Você é o nosso convidado a conhecer esse lugar excepcional aqui de Tapes. A Feira do Produtor Rural existe há pelo menos 28 anos em Tapes. São cerca de 27 produtores que vêm aqui para o mercado público e movimentam o comércio e também a população nas manhãs. Eu tenho que comprar sempre, porque é produto mais puro, né? Eu estou levando, vamos dizer, alface, fogo alhida hoje, o pão foi feito agora ontem de noite. O senhor procura um produto de mais qualidade? Sim, é isso aí. E se tu vai comprar em outro lugar, tu vai pegar produto que foi alhido já há mais tempo, né? E não é tão puro. O senhor vem há bastante tempo aqui na Feira do Produtor? Desde que começou. E é quarta-feira todos os dias, quarta-feira toda semana. É, qualidade, né? E incentiva o nosso produtor. Como eu tenho trabalho no hospital, eu tenho que tomar café. Então eu vim buscar um pãozinho delicioso todos os dias de feira. O cara é muito mais gostoso do que o pão da padaria, né? Depende de quem gosta. Esses produtos te fortalecem para o esporte? Com certeza, né? Isso é um remédio, uma vitamina natural. A feira, além de atrair muitos clientes, traz também produtores de diversos locais do interior do município. O mercado público, ele é oriundo das pessoas do campo, né? Das pequenas propriedades rurais, aonde é mais que precisa ser beneficiada nesse sentido, né? A feira do produtor, como sempre aconteceu, desde os últimos 28 anos. E a Imater está sempre à nossa disposição. Nós temos participado de diversos cursos. Nós viajamos, nós participamos de, assim, esses dias de campo, né? Fazendo o trabalho como sempre fizemos lá no campo, né? O que é bom para a nossa família é bom para uma família inteira, que é uma sociedade não só de tapas, mas todos os nossos visitantes que vêm participar aqui conosco. Um dos produtores que participa há mais tempo aqui no mercado público e também na feira do produtor é a dona Selma Araújo. Desde 1987, vende os seus produtos na feira do produtor de tapas. A senhora viu uma evolução na feira do produtor? Todos os lugares que a feira participou, eu sei, um por um, e todos a gente participava. Começamos com dificuldade, que era com a prefeitura levando as tábuas para a gente fazer as bancas. E assim foi indo até que a gente conseguiu chegar aqui. A conquista do mercado público foi muito importante para vocês? Muito importante, porque era muito trabalho a gente ter que carregar aquelas coisas ou ficar esperando a prefeitura e foi muito importante. Aqui tem os banheiros, tem que antes a gente tinha estrutura, até a casa, mas aí não tinha banheiro, não tinha água, tudo era mais difícil. Como é que a senhora vê o movimento hoje na feira do produtor? Olha, eu vejo o movimento. Quando a gente consegue manter os produtos, o feirista, o cliente vem. Mas quando a gente, às vezes, dá uma casa que falta por vários motivos, cada um tem o seu motivo, aí a gente vê que diminui um pouco a clientela. Quais são os produtos que a senhora traz para a feira? Todos os produtos que eu consigo produzir, assim, na época, agora tem brócolis, tem alface, tem rúcula, tem tempero verde, tem mostarda. Depende da época, tem queijo, leite, sempre a gente traz algum e algum queijo. Cenoura, beterraba, agora cenoura e beterraba estão crescendo. Então, daí uns dias eu vou começar a trazer também. Então, é variado sempre os produtos. O que me traz é por ser um produto colhido direto da lavoura e revendido aqui, não ter agrotóxico, nada, ou de qualidade desses produtos, que eu procuro sempre aqui. Mais saúde para a família também? Com certeza. Em vez de gastar dinheiro com medicina, coisa aqui, procuro utilizar esses produtos orgânicos aqui nessa feira. Olha, a possibilidade de consumir um produto mais saudável, né? Tendo em vista que todo o pessoal aqui cultiva de forma orgânica. e incentivar a produção local, né, de produtos só de granjeiros. Na perspectiva, assim, da gente se preservar, é importante comer, ter uma alimentação saudável, né?